Você tem verdadeiramente vivido batalha espiritual Batalhas aí tremendas dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família Mas Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim Ei, o inimigo não te envergonha e não porque eu sou contigo Salviro Cristiana, recebe, levanta a tua mão e toma posse dessa palavra profética Porque Deus tá dizendo assim, podem até lutar contra você Podem até tentar entrar no teu território pra te destruir Mas todavia é o Deus que você serve É o Deus que envergonha o inimigo e frustra os planos dele sobre você e sobre os teus Márcia, Deus, Ele fala assim pra você, minha filha Aquieta o teu coração porque eu te fortaleço Papai tá dizendo que a tua casa tá passando por uma reforma Uma reforma, minha filha não te preocupa não Papai quebra, mas restaura Recebe aí a palavra em nome de Jesus Francisco, recebe aí do outro lado Papai tá dizendo assim, tô dando livramento Estou dando livramento porque tenho promessa na tua vida E você vai ver os meus propósitos, os meus projetos Se realizando, se cumprindo, se materializando na tua vida Não vai ser só sonho não, viu meu irmão? Papai tá dizendo pra você, não vai ser só sonho não Que você fica dizendo, ah como seria bom se acontecesse Papai tá dizendo pra você nessa hora Ele tá restaurando a tua saúde porque você vai ver Coisas extraordinárias acontecendo E promessa de Deus se cumprindo na tua vida Recebe, toma posse em nome do Senhor Jesus Papai tá dizendo assim pra você Aquieta aí o teu coração Descansa aí a tua alma Porque eu estou no controle de todas as coisas Aquieta o teu coração porque eu estou contigo Para te conduzir aí neste lugar Tem guerra que precisa ser guerreada hoje pra nunca mais se levantar Flaviana, toma posse aí dessa vitória Papai tá dizendo a guerra chega ao fim minha filha Eu tenho o vasco que você pediu Aquieta o teu coração Tô renovando as tuas forças Porque daqui pouquinho essa guerra tá finando E vitória você vai estar comemorando Dentro da sua casa Recebe em nome do Senhor Jesus Tchau 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 Tchau